O que passou, passou, saí desse deserto, agora com Jesus tá dando tudo certo. O que passou, passou, saí desse deserto, agora com Jesus tá dando tudo certo. Não tenho mais tristeza, não tenho depressão, agora só alegria no meu coração. Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha sorte, Ele me livrou do caminho da morte. O que passou, passou, saí desse deserto, agora com Jesus tá dando tudo certo. O que passou, passou, saí desse deserto, agora com Jesus tá dando tudo certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a solução pra quem não tem mais saída. Ele morreu na cruz, foi para me salvar, agora aceite a Ele pra tua vida melhorar. O que passou, passou, saí desse deserto, agora com Jesus tá dando tudo certo. O que passou, passou, saí desse deserto, agora com Jesus tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo, tá dando tudo certo. Agora com Jesus tá dando tudo certo. O que passou, 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 saí desse deserto, agora com Jesus tá dando tudo certo. O que passou, passou, saí desse deserto, agora com Jesus tá dando tudo certo. O que passou, 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 saí desse deserto, agora com Jesus tá dando tudo certo. Não tenho mais tristeza, não tenho depressão, agora só alegria no meu coração. Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha sorte, Ele me livrou do caminho da morte. O que passou, 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 saí desse deserto, agora com Jesus tá dando tudo certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a solução pra quem não tem mais saída. Ele morreu na cruz, foi para me salvar, agora aceite a Ele pra tua vida melhorar. O que passou, 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 saí desse deserto, agora com Jesus tá dando tudo certo. O que passou, passou, saí desse deserto, agora com Jesus tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Agora com Jesus tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Agora com Jesus tá dando tudo certo. Uh oh, uh oh, uh oh Vai ter, vai ter, vai ter que converter O meu Deus tá de olho em você Vai ter, vai ter, vai ter que consertar Desse jeito lá no céu não vai entrar Dentro da igreja ele pula no reteté Mas em casa ele bate na mulher Na vigília profetiza é fogo puro Mas vive por aí passando cheques em fundo Vai ter, vai ter, vai ter que converter O meu Deus tá de olho em você Vai ter, vai ter, vai ter que consertar Desse jeito lá no céu não vai entrar Eu tô cansado de ver crente fofoqueiro Vive inventando, converso o tempo inteiro Fala mal dos irmãos e do pastor Vai cuidar da tua vida Ó seu crente falador Vai ter, vai ter, vai ter que converter O meu Deus tá de olho em você Vai ter, vai ter, vai ter que consertar Desse jeito lá no céu não vai entrar O jovem crente não conforma com o mundo Ele não fica se agarrando no escuro Ele não fica se agarrando no escuro E se não tem idade Então pra que namorar O jovem crente namora é pra casar Vai ter, vai ter, vai ter que converter O meu Deus tá de olho em você Vai ter, vai ter, vai ter que consertar Desse jeito lá no céu não vai entrar Mulher de Deus não usa mini saia Também não anda com blusa decotada Mulher de Deus é diferente Mulher de Deus é diferente, pode crer Não fica se exibindo querendo aparecer Vai ter, vai ter, vai ter Vai ter que converter O meu Deus tá de olho em você Vai ter, vai ter, vai ter que consertar Desse jeito lá no céu não vai entrar Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter que converter O meu Deus tá de olho em você Vai ter, vai ter, vai ter que consertar Quem tá comigo glorifica Jeová Essa aí pessoal, tamo junto Uma boa noite a todos aí Mais um, estamos em mais uma live Começando com o cantor gospel É isso aí, já dando uma dura na mulherada Nos crentes, na turma toda Que está por aí aprontando É isso aí, tem que andar na linha O homem tá vendo, é isso aí Vamos em frente Deixa eu ver quem mais Manda um abraço pra Silvana Braga Que tá mandando muitos cantores gospel pra gente E também mandar um abraço pro pessoal do Brega Toda a turma do Brega Nostálgico, Dauan Ferreira Essa turma toda do Brega Rony de Souza Luiz Felipe Opa, Luiz Felipe não Luiz Felipe tá aqui não Nosso amigo também Luiz Cristóvão, filho do Júnior E também Edson Pachão Bia Sofia Tamo junto Vou mandar também um abraço pra Silvana Braga Silvana Braga é sempre com a gente Isso aí pessoal, hoje temos mais um gospel E depois temos mais um Brega bom aí Daqui a pouco nós temos aí Galvanir Araújo É isso aí O cantor lá da cidade de Mãe do Rio Mãe do Rio lá no Pará Isso aí, daqui a pouco nós vamos pra lá É isso aí Mandando um abraço pra todo mundo aí Se inscrevam no canal E tamo junto Já vê quem já chegou aqui no comecinho aqui Admilson Barbosa, divulgação Tamo junto Admilson Opa, beleza Isso aí, Suzano Edivaldo Brito Opa, boa noite Deixa eu ver aqui Opa, deixa eu ver aqui Que o Admilson mandou aqui pra nós Live do Forró Shot Boys Dia 17 do 10 Às 20 horas no Facebook No Facebook, hein pessoal Dia 17 do 10 Tá chegando Tá chegando É isso aí Nós estaremos aí Ligadinhos, né Às 20 horas Nós temos que estar lá e cá É isso aí Tamo junto Maria Fátima Maria Fátima Vai dar um toque aqui pro povo Falar Opa, tem lá uma live aí Do Forró Shot Boys aí Beleza Admilson Tamo junto, hein Maria Fátima Corrêa Fiel Escudeira Tamo junto Francisco Tarciso Tamo junto também Boa noite Boa noite também José Geraldo Gonçalves Boa noite Bernadette Rodrigues É isso aí Vamos lá Mais música aí E vamos saindo aqui de Betim É mais um mineiro É de Betim não De BH E vamos lá Mais um mineiro aí Soltando a voz aí É isso aí Daqui a pouco tem mais, hein Solta aí Eu volto daqui a pouco Alto som Se agarra em Jesus Que a serpente não te leva Ela quer te enganar Comigo a mão, Adão e Eva O povo descuidado Que não ora é boa presa Mas Deus é meu escudo E a oração minha defesa Tá queimado o inimigo Tá queimado Tá queimado no poder da oração O poder de Deus é fogo Puro vai queimando Na casa do Senhor Ele não fica não Tá queimado o inimigo Tá queimado Tá queimado no poder da oração O poder de Deus é fogo Puro vai queimando Na casa do Senhor Ele não fica não Foi declarado guerra entre os céus e os céus E o inferno Vou defender a glória do meu paraíso eterno Se tá de sentinela O bom soldado não cochila Então pega a tua espada Vai pra luta e não vacila Tá queimado o inimigo Tá queimado Tá queimado no poder da oração O poder de Deus é fogo Puro vai queimando Na casa do Senhor Ele não fica não Tá queimado o inimigo Tá queimado Tá queimado no poder da oração O poder de Deus é fogo Puro vai queimando Na casa do Senhor ele não fica não Tá queimado o inimigo, tá queimado Tá queimado no poder da oração O poder de Deus é fogo, tudo vai queimando Na casa do Senhor ele não fica não Tá queimado o inimigo, tá queimado Tá queimado no poder da oração O poder de Deus é fogo, tudo vai queimando Na casa do Senhor ele não fica não Tá queimado o inimigo, tá queimado Tá queimado no poder da oração O poder de Deus é fogo, tudo vai queimando Na casa do Senhor ele não fica não Deixa, deixa, deixa esse mundão Melhor sair da farra e não entrar em conclusão Jesus está voltando pra buscar o povo seu Então não dê bobeira e faça como eu Eu vou sair pra rua, mas eu não vou beber Hoje tomei juízo, resolvi me converter Não bebo mais cachaça, não bebo mais cerveja Agora eu pego a Bíblia todo dia e vou pra igreja Já fui descontrolado, barril de bagaceira Vivia no boteco, só bebendo a noite inteira Gastava meu dinheiro e voltava quebrado Agora tomei jeito, pode crer estou mudado Deixa, deixa, deixa esse mundão Melhor sair da farra e não entrar em conclusão Jesus está voltando pra buscar o povo seu Então não dê bobeira e faça como eu Eu vou sair pra rua, mas eu não vou beber Hoje tomei juízo, resolvi me converter Não bebo mais cachaça, não bebo mais cerveja Agora eu pego a Bíblia todo dia e vou pra igreja Deixa, deixa, deixa esse mundão Melhor sair da farra e não entrar em conclusão Jesus está voltando pra buscar o povo seu Então não dê bobeira e faça como eu Já fui descontrolado, barril de bagaceira Vivia no boteco, só bebendo a noite inteira Gastava meu dinheiro e voltava quebrado Agora eu tomei jeito, pode crer estou mudado Eu vou sair da farra e não entrar em Betsy Você diz que é feliz Mas sorri pra disfarçar Com a tristeza no teu peito Você vive a chorar Anda pelos bares das ruas À procura de amor e paz Mas sem Deus não tem jeito Jesus é a paz Cristo tem poder Você diz que é feliz Mas sorri pra disfarçar Pra disfarçar Com a tristeza no teu peito Você vive a chorar Anda pelos bares das ruas À procura de amor e paz Mas sem Deus não tem jeito Jesus é a paz Cristo tem poder Para te dar uma nova vida Ele pode mudar seu destino Basta apenas você confiar Cristo tem poder Para tirar você da solidão É só você abrir o coração Jesus agora vai te abençoar Cristo tem poder Para te dar uma nova vida Ele pode mudar seu destino Basta apenas você confiar Basta apenas você confiar Cristo tem poder Para tirar você da solidão É só você abrir o coração Jesus agora vai te abençoar Para te abençoar Maria de Fátima Minha fiel escudeira Tamo junto com a de Milso Barbosa É isso daí Bom demais o louvor José Geraldo tá gostando Maria Fátima também A cantora Silvana Braga Está aqui Ô Silvana Beleza aí Cantora Silvana Braga Sempre trazendo gospel Essa semana que vem Vai vir muito gospel aí Que a Silvana nos indicou Fez as fotos Junto com a Alcineia 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 Colocando as músicas Lá no site Para mandar para mim Muito bem E a Silvana Braga Fazendo umas fotos maravilhosas Aí dos cantores Dando aquele trato Deixando todo mundo bonito É isso aí Isso aí Cantora Silvana Braga Tamo junto E divulgadora também Eduardo Rodrigues Boa noite Tamo junto Bora lá pessoal Tamo aqui pro lado De BH Daqui a pouco Estaremos lá em São Paulo Vambora aí Mais música aí O cantor canta muito Muito bom Oh Aleluia Santo é o Cordeiro de Deus Aleluia Amigo se você se perdeu Nessa imensidão Sem saber pra onde ir E não encontrou seu caminho Olha uma estrela vai brilhar Com brilho cintilante Refletindo luzes tão brilhante Pra iluminar seu caminho Pode a tristeza durar Até o anoitecer Mais alegria ela vem Ao amanhecer Pode a tristeza durar Até o anoitecer Mais alegria ela vem Ao amanhecer Ao amanhecer Amigo se você se perdeu Nessa imensidão Sem saber pra onde ir E não encontrou seu caminho Olha uma estrela vai brilhar Com brilho cintilante E refletindo luzes tão brilhante Pra iluminar seu caminho Pode a tristeza durar Pode a tristeza durar Até o anoitecer Mais alegria ela vem Ao amanhecer Pode a tristeza durar Até o anoitecer Mais alegria ela vem Ao amanhecer Ao amanhecer Pode a tristeza durar Até o anoitecer Mas alegria ela vem Ao amanhecer Até o amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Se o pastor comprar um carro Quer saber se foi financiado Porque se comprar a vista Diz que é dinheiro desviado Se o irmão comprou uma casa Diz que ele está roubando Coitadinho do irmão É minha casa, minha vida Que está financiando Ele fala e não para de falar O crente fofoqueiro Queima ele Ele fala e não para de falar Ele fala e não para de falar Quando o caminhão de entrega Para no vizinho do lado Ele corre pra janela e já fica antenado Vê se compram móveis novos ou está reformando a casa Esse é o crente fofoqueiro, ele é mexeriqueiro Ele é só Jesus na causa, ele fala e não para de falar O crente fofoqueiro queima ele, Jeová Ele fala e não para de falar O crente fofoqueiro queima ele, Jeová Ele fala e não para de falar O crente fofoqueiro queima ele, Jeová Ele fala e não para de falar O crente fofoqueiro queima ele, Jeová Esse crente é realmente um perigo Fala o que sabe e o que não sabe E a maior verdade disso tudo É que aquele que fala dos outros pra mim Fala de mim pros outros Cuidado o crente fofoqueiro Isso aí, cuidado Alex, Alexandre É, Alexandre Henrique Cuidado com o crente fofoqueiro Fala que você comprou carreta, hein Do jeito que falaram aqui com a cantora aqui Foram xingar ela Falaram que ela tava comprando uma carreta Eita nóis Vamos lá Crente fofoqueiro é fogo Prepara ele pra contigo e morar Ele fala e não para de falar O crente fofoqueiro queima ele, Jeová Ele fala e não para de falar O crente fofoqueiro queima ele, Jeová Ele fala e não para de falar O crente fofoqueiro queima ele, Jeová Queima ele Amigo, se você se perdeu Nesta imensidão Sem saber pra onde ir E não encontrou seu caminho Olha, uma estrela vai brilhar Com brilho cintilante Refletindo luzes tão brilhante Pra iluminar seu caminho Pode a tristeza durar Até o anoitecer Mais alegria ela vem Ao amanhecer Pode a tristeza durar Até o anoitecer Mais alegria ela vem Ao amanhecer Amigo, se você se perdeu Nesta imensidão Sem saber pra onde ir E não encontrou seu caminho Olha, uma estrela vai brilhar Com brilho cintilante Refletindo luzes tão brilhante Pra iluminar seu caminho Pra iluminar seu caminho Pode a tristeza durar Até o anoitecer Mais alegria ela vem Ao amanhecer Pode a tristeza durar Até o anoitecer Mais alegria ela vem Ao amanhecer Pode a tristeza durar Até o anoitecer Mas alegria ela vem Ao amanhecer Até o 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 amanhecer Isso aí Chuva que Deus manda Aqui em São Paulo Está chovendo muito Chovendo o dia inteiro E aqui no nosso simulador também É isso aí É verdade Tem pessoas que não gostam De ver os outros bem Nesse dia Teve um aí Que falou aí Pra uma cantora Que não ia ajudar ela Não ia acompanhar mais As músicas dela Porque ela Estava comprando uma carreta E já tinha um ônibus Ela queria uma carreta É fogo É fogo É fogo É isso aí Crente fofoqueiro É fogo Oião É zoião Mas tamo junto Gostei desse cantor Esse cantor Fica lá Canta bastante bem Conta a história certa Isso aí Tamo junto Bora lá É que a gente Quando a gente faz o ônibus Só escuta duas Três músicas Três músicas O máximo Depende Que é dez Doze Quinze minutos Então aqui eu vejo As músicas legais Mesmo Por isso que eu gosto De fazer as dives Isso aí Cantora Silvana Braga Tamo junto Boa noite Eduardo Rodrigues Tamo junto Maria José Ô dona Maria José Tudo bom aí Cadê o José Cândido Fala pra ele Que o pedido dele Vai sair dia treze É muito bom Já fiz o busão Já fiz o busão lá Já fiz o vídeo Tá na nuvem Aguardando Aguardando Pra entrar aí Um bregão bom lá Mas hoje tem bregão também O Nelson de Oliveira Também está por aqui De Feira de Santana Boa noite Maria Fátima Correia Tamo junto É isso aí É isso aí Aldeci Barbosa Boa noite Tamo junto Cantora Aldeci Barbosa Maria Fátima Tamo junto Deixa eu ver Quem mais aqui É Deixa eu ver Robson Andrade A internet tá ruim Mas é assim mesmo A internet anda É ruim mesmo Todo lugar José Geraldo Aqui de Itabira Minas Gerais Também está chovendo Está chovendo Tem que chover No Mato Grosso Aqueles lados lá Que é Tem o cantinho Está pegando fogo demais Por lá José Geraldo Nino louvor É mesmo Canta muito bem O cantor Alexandre Henrique Cantam as músicas É um louvor Que chega junto mesmo É isso aí Maria das Neves É Põe o dedo na ferida Como diz o outro Rony O Celesteiro Ô Rony Celesteiro Esse canta também Esse tem um repertório Bom e canta Rony Celesteiro Oficial Quando tiver CD novo Só mandar Meu irmão É isso aí Manda o link José Geraldo Tamo junto Isso aí Bora lá Vamos lá Isso aí Top a live Bora lá Mais música boa Solta Eu era uma casa velha Parede rachada Sem valer E agora Este novo dono Reformou a casa E não quer vender E nem presta o preço Mais alto Ele vende a casa Você pode crer Hoje quem vive Naquela casa Não mais vive No desespero A casa já foi reformada Também foi pintada Com sangue do cordeiro Agora dentro Agora dentro dessa casa É só alegria Muito amor e paz Jesus agora está na casa E o inimigo Não entrará jamais Eu era uma casa velha Parede rachada E piso quebrado O homem que morava O homem que morava nela Quer saber o nome Era o diabo O homem não pagava água Não pagava luz E tudo foi cortado E via tudo no escuro Era um barulho Nada sossegado Quem passava por aquela casa Não a desejava Nem queria ter Mas o homem se agradou da casa E pagou um preço Mesmo sem valer E agora este novo dono Reformou a casa E não quer vender E nem pelo preço mais alto Ele vende a casa Você pode crer Hoje quem vive Naquela casa Não mais vive No desespero A casa já foi reformada Também foi pintada Com sangue do cordeiro Agora dentro dessa casa É só alegria Muito amor e paz Jesus agora está na casa E o inimigo Não entrará jamais Jesus agora está na casa E o inimigo Não entrará jamais Como é que pode? Na verdade eu não sei Só sei que estou feliz Só sei que estou feliz Como é que pode? Na verdade eu não sei Só sei que estou feliz Só sei que estou feliz Muitos perguntam Por que só vivo sorrindo Trago no rosto Um sorriso estampado Andam falando Que esse brilho em meu olhar É com certeza Coisa de apaixonado É que vocaram Se falaram de paixão Vem do sublime Em jeito ágape de amar Eu não consigo entender Tão grande amor Como é que pode? Alguém morrer Pra me salvar Como é que pode? Na verdade eu não sei Só sei que estou feliz Só sei que estou feliz Como é que pode? Na verdade eu não sei Só sei que estou feliz Só sei que estou feliz Como é que pode? Um povo se alegrar Ao ser remido Pela morte do seu rei Pois eu confesso Que já me peguei chorando Mas meditando Na palavra me alegrei Como é que pode? Um Deus descer do céu E vim na terra Pra morrer como plebeu Como é que pode? O Senhor do Universo Dono do céu Amar um ser Viu como eu Como é que pode? Na verdade eu não sei Só sei que estou feliz Só sei que estou feliz Como é que pode? Na verdade eu não sei Só sei que estou feliz Sou feliz, só sei que estou feliz Como é que pode, na verdade eu não sei Só sei que estou feliz, só sei que estou feliz Como é que pode, na verdade eu não sei Só sei que estou feliz, só sei que estou feliz Só sei que estou feliz, só sei que estou feliz Eu não consigo entender Quanta violência Na face da terra O homem com sua maldade Fabricando bombas E fazendo guerras Quanta incompreensão Quanta ambição Pelo poder Quanta criança inocente Precisa morrer Paz Queremos paz Paz Queremos paz Paz Queremos paz 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 Queremos paz 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 Queremos paz 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 Queremos paz 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 Queremos paz 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 Queremos paz 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 Queremos paz 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 Paz, paz, chega de guerra, queremos paz. Um lindo dia nascerá, um novo mundo haverá, paz e alegria reinará, quando Cristo retornar. O céu é um lindo lugar, com os anjos iremos cantar. Que dia glorioso será, quando Jesus Cristo retornar. Não haverá mais pranto, tristeza nem dor. Pra sempre estaremos na presença do Senhor. Pra sempre estaremos na presença do Senhor. Um lindo lugar, com os anjos iremos cantar. Que dia glorioso será, quando Jesus Cristo retornar. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma, riscarei o Seu nome do livro da vida. E confessarei o Seu nome diante de meu Pai e diante dos Seus anjos. Esse é um lindo lugar, com os anjos iremos cantar. Que dia glorioso será, quando Jesus Cristo retornar. Que dia glorioso será, quando Jesus Cristo retornar. Que dia glorioso será, quando Jesus Cristo retornar. Opa, maravilha, hein? Cantor muito bom. Canta muito, muitos louvores bacanas demais. Alexandre Henrique, cantor gospel, na carreta divulgações. Já tem no ônibus. Quem mandou foi Levita José Borges, cantor também. Tá sempre com a gente aqui. Tamo junto. Deixa eu ver quem mais que está por aqui. Maria das Neves está por aqui também. José Geraldo, Rony Celesteiro. É isso aí, José. Tamo junto. Rony Celesteiro tá gostando também. José Geraldo, tamo junto. Muito top. Rony Celesteiro, manda um alô aí para Rita. Opa, ô Rita. O Rony tá mandando um abração pra você aí, hein? Tamo junto. Dona Maria José. Tudo bem? Ele tá cantando aqui. É porque ele gosta de cantar em casa mesmo. É isso aí. Isso aí, José. Manda ver aí. Solta a voz aí. Isso aí. Solta o gogó aí. Tamo junto. Um abraço pra você. Isabel Correia. Tamo junto. A cantora Isabel Correia. Tá sempre com a gente aqui também. Já tem ônibus. E carreta também. É isso aí. Obrigado, Maria. Isabel Correia. Cantora. Tamo junto aí. Maria tá. Esses louvores é muito bom, hein? Gostei das letras. Muito boas mesmo. Isabel Correia também tá aí. Francisco Miranda. Luzinete. Luzinete. Tá junto também. É. O casal vinte aqui. Maria. Isso aí. Tamo junto. Luzinete Laurentino e Francisco Miranda. É isso aí. É o canal vinte. É o casal vinte. Opa. Ele misturou no canal aqui. É. Deixa eu ver quem mais que está. Francisca Maria. Tá aqui. Meu nome é Miguel. O nome dele é Miguel, mas ele tá de Francisca Maria. Hoje tá meio disfarçado, né, Miguel? Tamo junto, Miguel. É isso aí. Tá no perfil da Francisca, né? Tá certo. Tamo junto. Deixa eu ver quem mais aqui. Herbert de Paula Sampaio. Vendo a carreta. Parabéns. Obrigado, Herbert. Tamo junto. Bora lá, gente. Mais um pouquinho. Nós estamos com quarenta... Cinquenta e um, hein? Boa ideia. Já foi boa ideia. Hoje em dia não é mais. Tamo junto. Solta aí mais um pouco da música pra nós terminarmos essa live. Vou botar tudo pelas igrejas já, né? Porque ninguém tá aqui. Deixa eu botar pra igreja. Bora lá. Vamos lá. Não consigo entender as igrejas de hoje em dia. Tão desvirtuando a bíblia. Emplantando a heresia. Campanhas de todo jeito. Funcionam o dia inteiro. Usando de amuleto só pra levantar dinheiro. É a sessão do descarreiro. É a sessão do descarreiro. É um lenço abençoado. É a vassoura ungida. Pra varrer um mau olhado. É um são com um sal grosso. É a camisa ensanguentada. Ganhar as almas perdidas. Não se ouve falar nada. Não se ouve falar nada. Não se ouve falar nada. É a sessão do descarreiro. É um lenço abençoado. É a vassoura ungida. Pra varrer um mau olhado. É um são com um sal grosso. É a camisa ensanguentada. Ganhar as almas perdidas. Não se ouve falar nada. Imitações de macumba. Está dominando tudo. Coisas que não tem na bíblia. São implantadas no culto. É preciso ter cuidado. Com o tal do reteté. Isto é muito natural. Não bando e candomblé. É a sessão do descarreiro. É um lenço abençoado. É a vassoura ungida. Pra varrer um mau olhado. É um são com um sal grosso. É a camisa ensanguentada. Ganhar as almas perdidas. Não se ouve falar nada. É a sessão do descarreiro. É um lenço abençoado. É a vassoura ungida. Pra varrer um mau olhado. É um são com um sal grosso. É a camisa ensanguentada. Ganhar as almas perdidas. Não se ouve falar nada. É desse jeito. É preciso ter cuidado. Com alguns movimentos estranhos em nossas igrejas. Porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem e hoje. E será eternamente. Para se fazer um voto. É preciso estipular. O valor de sua oferta. Para Deus lhe abençoar. Quem dá mais recebe mais. Quem não dá nada recebe. Estão vendendo a benção. E os fiéis nem percebem. É a sessão do descarreiro. É um lenço abençoado. É a vassoura ungida. Pra varrer um mau olhado. É um são com um sal grosso. É a camisa ensanguentada. É a camisa ensanguentada. Ganhar as almas perdidas. Não se ouve falar nada. É a sessão do descarreiro. É um lenço abençoado. É a vassoura ungida. Pra varrer um mau olhado. É um são com um sal grosso. É a camisa ensanguentada. Ganhar as almas perdidas. Não se ouve falar nada. Ganhar as almas perdidas. Ganhar as almas perdidas. Não se ouve falar nada. Ganhar as almas perdidas. Não se ouve falar nada. Isso aí. Bacana. Gostei. Sou fã desse cara aí. Gostei das músicas dele viu. Fala muita verdade. Virei fã. Tamo junto. Despedindo um pouquinho aí. Despedindo de vocês. Que daqui a pouquinho. Estarei de volta. Com outra live. Outra carreta. Estaremos aqui com o Galvanir Araújo. Lá do Pará. Muito obrigado a todos. Opa quem chegou. A Magdalena chegou aqui também. E o Admilson também. Tamo junto. É isso aí. E o nosso amigo Edson Ramos. De Goiás. Cantor Edson Ramos. Tamo junto Maria. Gostou da live? Bacana. Eu gostei do cantor. As músicas dele. Os louvores dele. As letras são muito boas. Toca o dedão na ferida mesmo. É isso aí. Nada de passar a mão. Bora lá hein. Valeu pessoal. Obrigado aí. Até daqui a pouquinho. Obrigado. Até daqui a pouco Maria. Até daqui a pouco. Todo mundo aí. Estaremos juntos. Lá na outra live aí. Valeu. Fui.